Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um B.O.I.P.A.T.I.O.S. Tem a ideia da L.O.S.U.V.A.T.I.O.S. Platini, respeito ao Alphabank, e morreu com a bosta. Ixi, não tem nada no Platinovski, por isso que arrancou 51? Se eu não me engano, com capacete de osso, tropa, a SMG arranca 21. Vocês tem a ideia da diferença, né, tropa, que o capacete de osso segura na SMG. Como vocês viram ali, arrancou 51, tropa, porque o Platino tava pelado, né, sem nada. Bom, sem falar também, galera, que tem uns talentos, né, tropa, que você usa ali, é que você upa, né, pra ficar melhorzinho, né, galera, na hora de trocar o PVP ali, né. E ajuda muito, viu, tropa, ajuda muito, muito mesmo. Vamos colocar as bombas pra fabricar aqui, já, né, tropa. Ah, galera, vou trazer uma série de dicas pra iniciantes, tá, galera? Tem muita gente que é iniciante ao Platinovski ali, ó. Toma, tomou 20, mais 20. Tomou mais 25, 20 de novo. 28, 20, 25 e chuva de 20. Platini, respeito ao Alphabank. E morreu com a bosta. Platini! Tá lá vivendo, será? Acho que eu vou descer lá, que eu tenho que... Eu vou colocar a bomba embaixo. Bom, galera, jogando no servidor FURIA hoje, tropa. É, hoje não, ontem, né, anteontem. Eu acho que eu tive que quitar do servidor, galera, porque eu comecei a mudar, tá, fazer a mudança, tropa. Tô na casa nova já. É, em breve eu vou trazer live pra vocês aí, tá, tropa? Vou trazer em alguma plataforma, tá? É, provavelmente eu não vou trazer no YouTube, tá, galera? Eu vou trazer live pra vocês em alguma plataforma, tá? Tô fechando contrato, galera, com uma plataforma aí, tá? É, tá um probleminha aí no contrato por enquanto, tá, galera? Mas assim que resolver, eu já começo a trazer live pra vocês aí, como prometido, tá? Beleza. Faltou o set, tropa, agora, a puta, se viu. Ah, mano! Beleza, o gabinélcio aqui. Eu já tinha bugado o milho ali, tropa, eu já tinha visto o gabinete. Beleza, fechou. Prontinho. Vou colocar o gabinélcio aqui agora, trancar tudo. Trocar o... Tirar o combustível do carro também, né, pastão? Senão não acaba... É, fica aqui dentro da base e acaba ficando sem combustível do carro, né, tropa? Eu acho que nem tem mais combustível no planador também. Ah, galera, falar em carro tem outra coisa também, galera. Eu vou ter que recarregar no jogo de novo, pastão. Mas que é isso mesmo. Galera, aconteceu uma coisa comigo muito legal, galera. Eu gostei de ter acontecido isso, né? É, o cara, galera, um gringo safado, tava correndo atrás de mim com o carro dele, galera. O carro dele é praticamente igual ao meu. Porém, o dele só tem duas rodas. É quatro rodas, né, galera? O meu tem seis. Mas era mais ou menos do mesmo estilo, tá, tropa? Então, galera, o que aconteceu? Esse paixão tava correndo atrás de mim com o carro dele, galera. E o carro dele tinha uns ferros, tipo uns espetos, galera, na frente do carro dele. E ele batia no meu carro e dava dano no meu carro, tropa. O carro explodiu muito fácil, muito fácil mesmo, galera. Eu achei incrível que dali. E aí, galera, as rodas também do carro, tropa, quebravam muito fácil de ele ficar correndo atrás de mim com o carro dele e batendo naquele ferro do carro dele na roda do meu carro, tropa. E aí, as rodas do carro simplesmente quebravam do nada. Meu carro ficou só o chassi, tropa. As rodas sumiu tudo, desapareceu. E o carro ficou vermelho, galera. Ficou muito fácil mesmo. É, umas dez batidas com o cara dele ali e meu carro já ficou vermelho, tropa. Coisa que na água a gente tem que passar, sei lá, quantas munição, tropa, pra você conseguir quebrar um carro desse. Então, tropa, com certeza isso vai me ajudar muito, tropa, muito mesmo. Principalmente pra quando eu tô fugindo de hacks e esse tipo de coisa, galera. Porque os hacks, o que eles fazem? Eles sabem o que vai te matar dentro do carro, tropa? Então eles não correm. Então dá pra pegar uma coisa dessa aí, galera. Dá pra você passar em cima dos caras. Então eu vou gastar dinheiro no jogo de novo, tropa. Vou colocar mais dinheiro de novo. Mais tiquezinho, platinho. Já gastou dinheiro no jogo hoje, Pestinovski. Apesar de todos esses bugs, né, tropa? Eu vou ter que colocar dinheiro no jogo de novo, bem. Porque isso, galera, pra mim que jogo solo, é uma coisa muito boa, galera. Muito boa mesmo. Ah, e falando em jogar solo, galera, tem uns Pestinovski, o gringo saiu. Por que que eu dei raid interna do gringo, tropa? O gringo, ele ia me dar raid interna também, tá, tropa? Como que eu sei disso, galera? Ele falou que tava jogando solo no servidor. E realmente, no começo, ele tava jogando solo. Porém, quando foi ontem, galera, a galera do clã dele começou a rudear a casa. A base, né, tropa? E aí, eu peguei e achei muito estranho aqui, dali, galera. Dos caras ficarem rudeando a base, descarregando o rastrador e tudo. Quer dizer, começou a descarregar o rastrador e aí parava, galera, ele saía. Aí, eu peguei, eu fiquei curioso, fui olhar o clã de quem que eram os caras. E era o mesmo clã do gringo, tropa. Então, provavelmente, ele é daqueles caras que entram no servidor, faz o quadradinho onde vai ser a base e começa a farmar lute, essas coisas assim, galera, até que o clã entra. Geralmente, essas pessoas fazem isso por quê, galera? É porque o clã fala assim, amanhã elas entram no servidor. E aí, o servidor começa hoje e ele fica agoniado, não consegue ficar parado, não consegue sair do jogo, porque é muito viciado. Platin! E aí, o que que ele faz, galera? Ele entra primeiro. Opa, meu Deus, só o Platinowski aqui, ó. Liberta, libera, churro de 34. Platin, respeito ao Fábio. É um Sema. Sema foi, só a base, Platinowski. A cabeça, eu tomo. 110, ave maria. Ô, cutela, velão. Então, galera, esses caras, o que que acontece? É muito viciado no jogo. Ah, quebreu o gabinete. Olha esse dano. Vou fazer cartão agora. Esses caras são muito viciados, galera. Então, o que que eles fazem? Eles entram primeiro, que não aguenta esperar o servidor começar. O clã entra, eles entram primeiro e depois o clã entra no servidor que já tá começando, né, galera. Que no servidor que já começou, já tem base, já tem lute ali e tudo. Então, com certeza, ele ia me dar raio interno sim, galera. A não ser o que ele quisesse que eu jogasse com o clã dele, né? Mas eu acho bem difícil, né, tropa? Então, eu peguei e já dei o raio interno nele primeiro, né, tropa? A gente ficou, acordou na praia, né? Bem, tem tanto que ele nem me falou nada, né, tropa? Geralmente, quando o cara fica brabo que ele vai... Que ele não ia fazer esse tipo de coisa, ele fica xingando, né, galera? Xinga, fica brabo, esse tipo de coisa, né? E ele ficou caladinho, né? Então, com certeza, ele ia fazer a mesma coisa. Deve ter dado risada, né? Com certeza. Mas, enfim, vamos lá, tropa. E tem os Platinovas também que vai entrar aí, galera. Que é o ADM do servidor lá, que era ADM do meu servidor. É o TW Dead e o TW Dark, né? Que é o punhado do TW Dead. Vai entrar aí também. Beleza, deixa eu ver aqui. E o servidor FURIA também não tô jogando só, tá, tropa? O servidor FURIA eu tô jogando com os Platinovas que lá, viu? Comecei só, né? Mas aí depois os Platinovas que entrou. Como eu falei pra vocês, né, galera? Eu vou começar a jogar com os inscritos agora, galera. Jogando com um, com o outro aí. Em breve eu vou jogar... Provavelmente eu vou começar um servidor aí, galera. E vou anunciar o servidor que eu tô toda. Pra todo mundo entrar, tá bom? Tem muito tempo já, né, galera? Eu tô falando que eu vou jogar um servidor aí com os inscritos. E tem muito tempo já. E fica enrolando e acaba não jogando, né, tropa? Abando. Beleza. Ah, eu achei que fosse uma base Boost daqui, galera. A ferro não precisa mais. Ah, é só a molinha mesmo pra triturar pegar esse tio. Apesar que eu já achei o refinador, eu acho. Acho que é, eu acho que nem lembro se eu coloquei o refinador na base já ou não, tropa. Mas eu já achei o refinador. Tem que colocar... É, titano na base. A por dentro já tá trupado de titano já, né, tropa? Vamos lá pra militar agora, né, galera? Tem um barquinho aqui, ó. Pegar o combustível do carro, colocar no barco e tchau. Obrigado, bem. Ah, galera. Como eu tava falando do canal, tropa. O que eu tava falando? É, questão dos outros canais, galera. Esses negócios de... É, o que acontece, galera? Já vem quando você comenta lá. Os caras só dão o coraçãozinho. Ou então só copia e cola a resposta, galera. Eu acho isso muito injusto, tropa. Muito injusto mesmo. E do mesmo jeito que vocês gostam de mim, tropa, eu também gosto de vocês, tá? Então eu não vou ficar copiando e respondendo... É, copiando e colando a resposta, tá, galera? Eu vou sempre ler cada comentário, tá bom? E também é, também, galera. É, pra quem tem canal no YouTube aí, galera, que quiser... É, que o Alpha ajuda, pode ter certeza que o Alpha vai ajudar com muito prazer, tá bom? A não ser que eu saiba que você é hater, né, bem? Se você for hater, aí você tá lascado, impressionante. Porque daí você tá ferradão, bem. Agora, se você for Platinovist, que boa, que eu vejo que você merece e quer crescer no YouTube, quer viver disso, quer fazer... Enfim, pode ter a maior certeza, galera, que eu vou ter o maior prazer do mundo de ajudar cada um de vocês, tá bom? Beleza? Tomara que tenha um cartão azul aqui, tropa. Eu não trouxe o cartão. Ah, tá aqui, ó. Boa. Não, eu trouxe o cartão, sim. O problema é que só falta usar uma venta. Eu acho que eu vou ficar marcando a sala aqui. Se não tiver a sala roxa ou o cartão, eu vou ficar marcando, galera. Até pegar o cartão. E lembrando também, Platinovist, se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve, deixa o seu like e compartilha o vídeo com seus amigos, bem. Você já sabe, né, Platinovist? Se você... Ixi, o Platinovist chegou. Ih, galera, e agora? Pra onde que eu vou, meu Deus? Será que eu fico aqui? Será que o Avenger já nasceu? Acho que o Avenger nasceu, tropa. Os caras vêm fazer, ó. Certeza. Ó, parece que os caras tão atirando aqui, tropa. É, galera, os caras vêm fazer o Avenger. Estão marcando o tempo do Avenger. Bom, pra mim, eles tão jogando bem, né, tropa? A melhor coisa que faz é isso daí, ó. Ficar marcando o Avenger, tropa. Rapidinho, você consegue loot. Ó, os caras tão aqui, galera. Ali, 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 eu passei, ó, atrás da pedra ali, ó. Como é que eles tão morrendo pra Avenger, galera? Já, já o Rack chega aí. Acaba com eles. Com eles e comigo também, né, tropa? Esse parceiro, ó, desmentar atrás da pedra aqui, ó. Se o Rack chegar aqui, mata ele atrás da pedra, tropa. Ó, matou um, ó. Ah, mas já, já os caras chegam aqui, tropa. E tem a base dos Rack em frente à militar aqui, galera. Ó, já chegou outros caras ali, ó. Ó, chegou outros caras já, tropa. Ó, já matou ele, eu tô falando. Se não, pode morrer, galera, com o Avenger. Morreu uma vez, os caras vêm atrás, tropa. É muito ruim isso daí. Nossa, do céu, eu tô atirando sem querer ainda. Nossa, o pessoal tava sem roupa, meu Deus do céu. Tava só com a arma. Aí, de certo, um veio, né, tropa, pra ver se o Avenger tava aqui. Aí, de certo, não, mas tava todo mundo no repórter, tudo uma vez só, né. Eu vou acelerar daqui, galera, eu vou embora. Vou embora, levar esse loot embora. Depois a gente volta a fazer mais. Cadê meu barco? Vou lá direto pro barco. Bom, galera, mas então é isso, tal. O vídeo vai ficando por aqui, continua amanhã. Tamo junto, nós. Se inscreve no canal se você não for inscrito, bem. Deixa o seu like. Tchau, obrigado. E fui! Latir! Latir!